Eu já tava até com saudade de fazer vlog por aqui e hoje é sexta-feira pré-carnaval e eu vou viajar e vou levar vocês comigo. Oi, oi, meus amores. Achei pra quem é de xe, amém pra quem é de amém e saúde pra quem expirou. Eu sou a Is, que bem-vindos ao meu canal. Já tô um pouco atrasada nessa gravação porque mal gravei eu arrumando a mala, mas já estou a caminho da rodoviária, meu pai tá me levando, né? A gente vai até a estação de Santo André de carro e depois a gente vai o resto do percurso até a rodoviária de trem porque é uma linha só e aí a gente chega bem rapidinho. A hora que eu chegar na estação de Santo André, eu filmo um pouquinho pra vocês. Chegamos na estação, né, mãe? Nossa, que bonito! Agora a gente vai pegar o trem pra ir até a Barra Funda, que é onde fica a rodoviária daqui. Chegamos! 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 E aí I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I built on every capital space Então chegamos no cinema latina Chegamos em Rio de Janeiro E aí a gente vai fazer a plataforma É plataforma 8 Então vamos olhar onde é A primeira Vamos fazer a bexiga do programa Está bem cheio aqui hoje Mas tem bastante gente com limpo Então acho que vai ter alguma peça Algum show, alguma coisa assim de perto Bom, espero que Todo esse povo não esteja lá Na parte da rodoviária Porque senão vai estar uma confusão Bom, a placa está dizendo Que eu estou aqui ali Então chegamos na parte da municipal Então desci agora Gente, sério Vocês não estão entendendo Como está tipo Lotado aqui Tem tipo Muita gente Sério Está parecendo uma festa O ônibus acabou de chegar Já estou de marinha pronta Está a primeira da fila A hora que liberar Eu vou guardar minha mala E aí eu subo e mostro para vocês Lá em cima E eu que esqueci meu RG Ainda bem que eu tenho a carteira digital E aí eu ando com a CNH digital Isso que vai me salvar Estou entrando no ônibus Vou mostrar para vocês O lugar é lá atrás Primeira da fila Escolher a última voltou Na paz do Senhor Sem dinheiro atrás Do seu pai de novo Agora é só esperar Muitas 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 Eu que quase entrei E meu carro errado Juro Porque assim Mandei mensagem Para a Carol Que é irmã da Camila Que ela e o marido Que vai vir me buscar Falei que tinha enxego Um pouquinho mais cedo e tal E aí ela falou, bom, o Ronito tá indo te buscar E é um palho branco É, daqui uns 15 minutos ele tá aí Aí fiquei lá dentro, 15 minutos Deu 15 minutos, eu saí Tinha um palho branco aqui E eu ia lá pro palho branco Aí eu olhei e não tinha motorista Falei, não, deixa eu ficar aqui de longe Vai que ele foi lá dentro procurar Eu, sei lá Gente, não era ele o motorista Ainda bem que eu não tentei abrir Nem fiquei lá do lado do carro Senão ele acharia que eu era louca, ladra Vou tentar mostrar o palho branco Que eu achei que fosse Olha lá, gente Aquele palho ali Eu jurei Eu quase entro no palho errado Sim, agora eu falo só Gente, eu falo o dente O dente, por favor, por favor I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Já me toquei É que susto que eu levei com a Catarina Gente, Catarina é a gatinha Levei um susto com ela agora Já me troquei Tô aqui nessa cadinha agora A gente vai encontrar a caminhão Seconde dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push plots, no, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Oh, 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 oh Oh, oh, la-la-la-la-la-la-la Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed And I got something to say, yeah I work on... I'm gonna get a chance I'm gonna get lost in the world It's your clean, I'm gonna get lost in the world It's your clean, I'm gonna get you It's delicious, you're gonna get me It's my clean, I'm gonna get you It's our clean It's our clean, I'm gonna get you No, no, don't cry, I'm gonna get you I'm so happy, I'm so happy Because we're in our clean Live, we'll get you 6 a.m. and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah, I move fast and climb A new class divine Yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I move on to the end I move on to the end I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flowers into flowers straights I build tall, never cap in space Tantãn Fala, se a man não é top A man é top Cozinha, se fala, né, Morita Três do lado de sempre, meu, pra cozinhar Hum, não é enorme, gente Isso não serve isso Gente, fé é que vai sair um pedaço bonito Isso não sai bonito, sai feita O problema, ó, um porto de comigo Tá Tanta Parece que aquele estado em Statesman vem sendo�os quente Piçame 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 Co delícia Co delícia Ô, amanhã é cozinheira Tá maluco? Tá maluco? Gente, a dor do parto é longa Mas eu tenho que partir Eu não tô nem aí Enfim, eles estão me levando agora Lá na sala VIP Que é onde eu vou pegar meu ônibus Ali em Rio Preto E é isso, né, gente? Foi bom enquanto virou Mas tudo que é bom durar pouco Chegamos na sala VIP Meu busão já tá ali Eles vão Me abandonar agora E vou voltar pro meu São Paulo Selva de pedra Selva de pedra Que espécie É, que é Selva de Cavalos Magos e Matos É, gente, aqui tem até estrelas nítidas Um prédio Tem um prédio só na cidade Acabou, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a próxima Um prédio só na sala Um prédio só na sala Um prédio só na sala